Oh, 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 lobo Eu quero ver pirilampo, ei, pirilampo, ei, boe, meu boi Eu quero ver pirilampo, ei, adoe Eu quero ver, ei, boe, meu boi Por favor, preste atenção Vou falar da minha terra Minha gente, meu torrão Das belezas e encantos E do povo do mar Nesse caso eu recomendo Vá depressa visitar Conheça a francesinha Nossa ilha do amor Bem pertinho tem Alcantara São José, nosso Senhor Tem os campos da baixada Que te levam ao pastel Veja a floresta dos Guaral Terra caída Parece feita a pincela Lá no céu das Américas Os lagos dentro da areia Coração de visitante Quem beija é a lua cheia Conhecendo nossa terra Vai saber quem somos nós E pra conversar com Deus Vá ao parque dos lençóis Ei, por favor, preste atenção Vou falar da minha terra Minha gente, meu torrão Das belezas e encantos E do povo do lugar Nesse caso eu recomendo Vá depressa visitar Conheça a francesinha Nossa ilha do amor Bem pertinho tem Alcantara São José, nosso Senhor Tem os campos da baixada Que te levam ao pastel Veja a floresta dos Guaral Pedra caída Parece feita a pincela Lá no céu das Américas Os lagos dentro da areia Coração de visitante Quem beija é a lua cheia Conhecendo nossa terra Vai saber quem somos nós E pra conversar com Deus Vá ao parque dos lençóis Vá ao parque dos lençóis Vá ao parque dos lençóis Eu quero ver Perilampa, e Perilampa, e E, Gabriel, e Eu vou, eu quero ver Perilampa, e E, Gabriel, e E, com, e, com Oh, 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 oh Aí, meu pois Eu quero ver Perilampa, e Por quê? E, com, e Por quê? O que é isso?